É água no mar, é mara cheira A cultura do Brasil Conhecedora das músicas, danças e das tradições africanas Clara Nunes se converteu a Umbanda E levou a cultura afro-brasileira para suas canções e vestimentas Clara Nunes foi uma das cantoras que mais gravaram canções dos compositores da Portela Sua escola de samba de preferência Também foi a primeira cantora brasileira a vender mais de 100 mil discos Derrubando um tabu que na época dizia que as mulheres não vendiam discos Durante toda a sua carreira, Clara Nunes vendeu 4 milhões e 400 mil discos Foi considerada pela revista Olhos Tones como a nona maior voz do Brasil E pela mesma revista, 51ª maior artista brasileira de todos os tempos No dia 5 de março de 1983, Clara Nunes submeteu-se a uma aparente e simples cirurgia de varizes Mas acabou tendo uma reação alérgica a um componente do anestésico Clara Nunes sofreu uma parada cardíaca E permaneceu durante 28 dias internada na UTI da Clínica São Vicente Na cidade do Rio de Janeiro Neste interim, a cantora Clara Nunes foi vítima de uma série de especulações Que circulavam nos meios de comunicações sobre a sua internação Entre elas, inseminação artificial, aborto, tentativo de suicídio, uso de drogas e violências domésticas Mas tudo isso foi confirmado que eram informações falsas Na madrugada do sábado de Aleluia de 2 de abril de 1983 Há quatro meses do seu 41º aniversário Clara Nunes foi declarada morta Em razão de um choque anafilático A sindicância aberta pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro Na época foi arquivada O que geraria por muitos anos A suspeita sobre as causas da morte da cantora Clara Nunes O corpo de Clara Nunes foi velado por mais de 50 mil pessoas Na quadra da escola de samba Portela Sua escola de samba preferida O sepultamento no cemitério São João Batista Foi acompanhado por uma multidão de fãs e amigos Em sua homenagem à rua em Oswaldo Cruz Onde fica a sede da Portela Passou a se chamar Rua Clara Nunes Gratidão por você ter chegado até aqui Abraços e até o próximo vídeo Abraços e até o próximo vídeo